Eu ganhei, pra quem tem fé, para que as mães se transformaram Na mulher sofria de emborrachia Na multidão, até Jesus ela chegou Socorro médico, que de repente foi curada Pra quem tem fé, basta um copo que vencerá Basta crer, que acontecerá demais Basta crer, que impossível, possível será Basta crer, que Deus vai dar o seu nome Pra quem tem fé, até os montes se transformaram Aleluia! Glória a Deus! 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 que o impossível possível será basta crer que Deus fará o seu glória pra que em fé até os mortos que Deus forrará basta crer que acontecerá humildade basta crer que o impossível o impossível será basta crer que o impossível será pra que em fé até os mortos que Deus forrará basta crer que acontecerá que acontecerá que acontecerá até os mortos que Deus fortes